Gente, olha só o que a polícia retirou de circulação na cidade de Manhuaçu. Uma metralhadora de fabricação artesanal, supostamente, que foi apreendida na manhã de hoje. Foi por meio de uma denúncia anônima que os militares chegaram ao endereço. E esse não foi o único armamento apreendido na região. A arma calibre 9mm estava escondida no quarto do denunciado. Um pente carregado com 10 munições foi apreendido. A estrutura do equipamento impressionou os homens da Força de Segurança, treinados e acostumados a lidar com armamentos. O grau de precisão da metralhadora foi ampliado com a adição do kit tático, luneta, lanterna e mira laser. A apreensão foi na cidade de Manhuaçu. Fomos até o local, juntamente com a equipe do CPU, que a gente veio aqui em salento de eles, onde fomos recebidos pela mãe do denunciado. Então, assim que ela tomou conhecimento do teor da denúncia, ela franqueou a entrada das equipes e iniciamos as buscas pelo local. No quarto do indivíduo denunciado, foi localizada uma adaptada de fabricação artesanal, do carregamento de nove milímetros, a qual está disposta com luneta, lanterna e mira laser. Então, é uma apreensão diferente aqui no município de Manhuaçu, considerando que temos aprendido normalmente os toros, revolves, mas é uma apreensão de grande valia para a polícia militar. É uma arma com poder de fogo no carinho de nove milímetros, que a gente retira de circulação, que poderia ser usada em prática delitulosa, na prática de um ciclo, não de bom. Foram utilizados também dois carregadores, dez cartuchos. Não menos perigosa, essa outra arma foi apreendida pela PM no bairro Santa Rita, em Coronel Fabriciano. A denúncia de que um rapaz de 19 anos andava armado e foi encontrado de posse da polveira, calibre indeterminado, por baixo da blusa. Foi localizada uma porção de substância análoga à maconha, duas pedras de substância análoga à crack. Ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil com o material apreendido. No Vale do Jequitinhonha, esse revólver calibre .38 foi apreendido na cidade de Almenara. Uma briga de casal terminou com três pessoas presas. O casal brigou e uma suposta agressão à mulher foi o motivo da tentativa de homicídio. O cunhado, com a ajuda de dois amigos, tentou matar o homem de 25 anos, suspeito da agressão. Ele foi atingido com um tiro de raspão no abdômen.